Fundada há 28 anos, a Fazenda Senhor Jesus tem como meta recuperar e tratar dependentes químicos. Ao mesmo os internos da fazenda perderam o grande idealizador deste projeto social, Padre Israel. Mesmo diante de muitas dificuldades e saudades, os trabalhos na fazenda continuam. Nós não podemos desistir dessa obra. Então eu tenho procurado dar continuidade naquilo que é possível e dando até o impossível, eu tenho me colocado à disposição desses meninos 24 horas e era o que o Padre Israel também fazia. Então eu tenho dado continuidade em tudo o que o Padre Israel sonhou e tinha projetos, então eu tenho procurado realizar os projetos que o Padre Israel tinha em mente. Padre Israel dedicou praticamente sua vida toda aos trabalhos da fazenda. Há cinco anos, trava uma batalha contra o câncer, não tão vitoriosa. Esta casa foi construída pelos internos aqui da fazenda, com a colaboração da comunidade de Lavras para o Padre Israel. Mas infelizmente, ele morou aqui apenas dois dias. No terceiro, ele passou mal, foi levado para o hospital de Lavras, não resistiu à doença e faleceu. Padre Israel tinha projetos de crescimento, que se depender da dedicação de Padre Antônio, serão todos realizados. Na última reunião que nós tivemos, o sonho dele era de reformular a nossa horta, fazer canteiros de pavimentação. Isso, nossos pedreiros aqui em casa mesmo, temos dois pedreiros. Nós já estamos vendo, vamos realizar esse sonho dele. Um outro era da nossa capela, nós darmos uma reformada, uma modificada. E o mais principal é a nossa caixa d'água, que ela está precária e perigosa, em perigo até de levar um dos nossos prédios. Então, esses são os nossos projetos por enquanto. E o principal que vai ser agora, que não era o projeto dele, mas é agora o nosso da fazenda, é nós fazermos o túmulo dele. A mãe de Padre Israel e a irmã mais velha continuam na fazendinha. Depois do falecimento do filho, Dona Severina não quis mais voltar para casa e resolveu permanecer aqui. Os meus filhos quer que eu vá embora com eles, mas eu fico pensando, né, lembro dele lá. Quando eu vou para casa dos meus filhos, não dá não. Eu vou ali no túmulo dele, todo dia eu vou lá. O coração, meu filho, a tristeza. Às vezes eu lembro tanto dele, na missa, na oração de manhã que ele fazia com os meninos. Tudo. Ele é uma pessoa que vai ficar marcada para sempre na vida de muitas pessoas, não é? Tem muita gente que vem aqui, sabe, vem visitar o túmulo dele. E eu sempre estou chorando, mas o que vai fazer, né? Deus é que sabe. Ele está com Deus, que Deus abençoe ele. A fazenda conta hoje com 56 internos. Ronaldo foi dependente químico e se curou aqui na fazenda. Ele, que acompanhou o trabalho do padre por mais de 15 anos, explica como se tornou um de seus braços direitos. Eu sou mais um dos braços que ele tinha, né? E quando aconteceu de eu trabalhar aqui, né? Ele me fez uma proposta. Eu trabalhei aqui uns anos, depois eu saí. E quando eu voltei aqui, eu fiquei um ano mais ou menos fora. Eu ia ficar aqui uns dois meses, mais ou menos. E meu plano era voltar para Belo Horizonte, que eu sou de lá. E ele me pediu para dar uma organizada no escritório aqui para ele. E isso já tem mais nove anos que eu estou aqui. A convivência com o sábio padre Israel lhe proporcionou crescer, aprender, conhecer as pessoas e dar mais valor à vida. Eu conheci ele como sacerdote, como médico, né? Que eu tenho um problema com a dependência química também. Depois como patrão, né? E na última semana dele, que ele ficava no quarto que eu ocupo aqui, né? Durante a semana, que eu tenho uma casa que eu vou para, final de semana para casa, aí na cidade. E ele me gritava do escritório para a gente conversar, sabe? E foi nessa semana que ele, naquela fragilidade física dele, eu nunca vi ele tão forte, tão decidido e consciente das coisas, sabe? Então foi naquela semana, naquelas conversas nossas, eu me lembro, isso aí é uma coisa que eu não esqueço. Teve um dia que eu chegava na janela, ele olhava de lado assim para mim e falava assim, menino lindo. Ele me chamava de menino lindo. E aquilo vem na cabeça, porque já me chamaram de tudo quanto é nome, sabe? Cada um pior do que o outro. De menino lindo, ninguém nunca chamou. Ronaldo lamenta os momentos que não pôde estar ao lado do padre. O que eu lamento, sabe? É não poder ter compreendido isso que eu compreendi naquela semana, sabe? Essa coragem dele de apostar no ser humano, sabe? Vai ser difícil encontrar em outra pessoa. Difícil, difícil encontrar. Para celebrar o aniversário de um mês de morte de Padre Israel, será realizada na sede da Fazendinha uma celebração eucarística especial. E depois será servida uma feijoada. Dia 15, que é o próximo domingo, nós vamos celebrar uma missa oficial de um mês da morte do padre. E também nós vamos realizar uma feijoada. Com um valor simbólico, no valor de cinco reais por pessoa. É um valor simbólico, mas nós queremos reunir as pessoas que eram próximas do padre. Para nós dar continuidade nesse trabalho. Passar também Neste lugar É o rei A nossa frente está É um valor simbólico, mas nós vamos ver o que temos que ser mais ouro. Para nós vamos ver o que temos que ser mais ouro.